Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão solene em homenagem às escolas de samba campeãs do carnaval de Curitiba, aprovada por unanimidade nesta Casa de Leis. Convido a todos para ouvirem o hino nacional brasileiro e logo após o hino do Paraná. Atenção do Paraná Ouviram do Ipiranga as margens clássicas, de um povo herói comprado retubante. E o sol da liberdade em raios fúlgidos, brilhou no santo da pátria neste instante. Se o pior é sair do lado de conseguirmos conquistar com o braço forte, em que o seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. O pátria amada em raios fúlgidos, brilhou no santo da pátria neste instante. Atenção do Paraná O pátria amada em raios fúlgidos, brilhou no santo da pátria no ar. O pátria amada em raios fúlgidos, brilhou no santo da pátria no ar. O pátria amada em raios fúlgidos, brilhou no santo da pátria no ar. O pátria amada em raios fúlgidos, brilhou no santo da pátria no ar. O pátria amada em raios fúlgidos, brilhou no santo da pátria no ar. O pátria amada em raios fúlgidos, brilhou no santo da pátria no ar. O pátria amada em raios fúlgidos, brilhou no santo da pátria no ar. O pátria amada em raios fúlgidos, brilhou no santo da pátria no ar. O pátria amada em raios fúlgidos, brilhou no santo da pátria no ar. O pátria amada em raios fúlgidos, brilhou no santo da pátria no ar. O pátria amada em raios fúlgidos, brilhou no santo da pátria no ar. Vibras agora a tua fama, pelos carins das grandes festas. Vibras agora a tua fama, pelos carins das grandes festas. Entre os aços, meu museu, és o mais belo a fugir. Paraná, serás museu, avante para o meu fim. Senhoras e senhores, novamente as melhores boas-vindas à Casa de Leis do Povo do Paraná. O deputado Ney Leprevô se acomoda, bem como as senhoras e os senhores também. E nesse instante, devolver a palavra a ele, que é nosso anfitrião, proponente desta belíssima homenagem, presente à sessão solene. Vamos ouvir o deputado Ney Leprevô. Muito obrigado, Walter. Antes de fazer uso da palavra, eu concedo, por um breve momento, a palavra ao vereador Alexandre Leprevô, que é da Comissão da Câmara Municipal de Curitiba, Comissão do Carnaval. Ele que trabalhou muito junto com o vereador e ex-deputado, Ângelo Vagnoni, no período que antecedeu o Carnaval, para fazer a sua saudação. Boa noite, vereador Alexandre Leprevô. Boa noite a todos. Primeiro de tudo, eu quero dizer que é uma alegria poder estar nesta noite aqui com cada um e cada uma de vocês. Quero cumprimentar o autor desta sessão solene, proponente desta homenagem, deputado estadual Ney Leprevô. Também cumprimento o deputado Pedro Paulo Bazana. O senhor Jefferson Pires, de Lima de Assis, diretor deliberativo da Federação Nacional do Samba e presidente da Liga das Escolas de Samba de Curitiba. O senhor Paulo Schoenelmann, pronunciei certo, se eu não pronunciar certo, o Paulo briga comigo. Schoenelmann. Assopra, Paulo, para mim aqui. Schoenemann. Schoenemann. Desculpa, Paulo. Mas o Paulo é amigo nosso, então a gente pode. Também o senhor Altamir Jorge Lemos, presidente da Escola Mocidade Azul. O senhor João Bosco Araújo, presidente da Escola de Samba Deixa Falar. Senhora dona Leonir Lucinda dos Santos, fundadora do bloco Rancho das Flores e que está aqui também hoje para receber essa homenagem. E quero também cumprimentar, e em nome dela cumprimento a todos os demais aqui presentes, a presidente da Enamorados do Samba, que não está presente, não vi ela aqui ainda. Mas é uma grande amiga, no qual eu me relacionei muito nesses últimos meses. E a Marise, que é uma pessoa espetacular. Então, eu quero aqui deixar o meu testemunho do quanto ela é uma pessoa bacana. E em nome dela cumprimento em especial as mulheres que estão aqui hoje presentes nessa noite. Nós, desde que entramos como vereador, temos uma intenção. Bom, eu estou no meu primeiro mandato e nos meus primeiros discursos, nas minhas primeiras falas no plenário da Câmara, eu sempre deixei claro que nós precisamos fortalecer o Carnaval da cidade de Curitiba. E nós viemos trabalhando nesse sentido, infelizmente tivemos os percalços da pandemia, pois, para a nossa felicidade, a pandemia passou. E junto com o vereador Ângelo Vagnone, no qual aqui, através da sua assessoria, eu o cumprimento, porque o vereador Ângelo Vagnone foi, sim, junto com a minha pessoa e com demais vereadores da Frente Parlamentar, um dos grandes responsáveis para a gente poder trazer essa pauta para a Câmara Municipal e fazer com que o Carnaval pudesse estar ativo, se fortalecendo e traçando um caminho de muitas realizações positivas. Eu, no decorrer desses dias, percorri a maioria das escolas nos seus ensaios e sempre deixando claro, viu, Paulo? Eu brinco bastante com o Paulo, que é meu amigão, e a realeza é a primeira escola que eu tive uma aproximação, mas sempre deixando claro que o meu trabalho é para o Carnaval de uma forma geral. Eu quero pensar de forma ampla, eu quero ver todas as escolas fortalecidas, eu quero ver todos os blocos fortalecidos. E é desta forma que nós trabalhamos na Câmara Municipal. Percorrendo todos os ensaios, não todos, mas a maioria dos ensaios, eu pude presenciar o quanto é maravilhoso a magia do Carnaval Curitibano, o quanto cada um e cada uma de vocês são maravilhosos. Vocês fazem, com todo o amor, com todo o sacrifício, uma festa linda que, além dos ensaios, eu pude presenciar na Avenida e fiquei, por diversas vezes, extremamente emocionado. Gostaria de chamar para quem entrasse na sala, o vereador Rodrigo Reis também, que chegou agora. Por favor, vereador. Então, eu fiquei, por diversas vezes, emocionado na presença, na companhia de cada um de vocês. Então, vocês podem ter certeza que nós estaremos, cada ano que passa, cada dia que passa, buscando o fortalecimento do Carnaval. Eu enxergo que nós temos diversos caminhos, diversas frentes para atuar. Nós podemos trazer a participação da iniciativa privada para o Carnaval de Curitiba, que hoje a gente não vê isso acontecer. Tinham por volta de 30 mil pessoas na Avenida, em Curitiba. Isto é, sim, um produto maravilhoso para que a iniciativa privada possa se interessar por esse Carnaval. E eu estarei junto com o Ângelo Vanhoni, com os demais vereadores que compõem a frente, com o vereador Rodrigo Reis, atuando na Câmara Municipal para a gente fortalecer o Carnaval. E esse evento que está acontecendo hoje na Assembleia, e que amanhã teremos na Câmara Municipal também uma sessão solene, faz parte desse fortalecimento. Então, vocês todos estão de parabéns por estarem aqui presentes hoje. E vamos em frente, fazer do Carnaval de Curitiba um evento grandioso e cada vez maior. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Alexandre Leprevaux. Eu gostaria de convidar para que componha a mesa, temos um lugar aqui ao lado do deputado Bazana, nossa querida colega, a deputada Flávia Francisquine. E também registro a presença aqui do vereador Rodrigo Reis, de Curitiba. Quero, deixa eu levantar aqui, só dar um oi para a Flávia. E deputado Ney, com a vossa licença e permissão aqui, olha o João Bosco aqui, olha, um gentleman, cedeu o lugar aqui para a nossa deputada. Olha, uma salva de palmas ao João Bosco mais uma vez, é um exemplo de cavaleurismo. Bom, boa noite, amigas, boa noite, amigos. É um prazer imenso receber vocês aqui na Assembleia Legislativa do Paraná. Nós queremos, com este evento aqui na Assembleia, marcar uma nova história de reconhecimento ao Carnaval de Curitiba, que, por tantos e tantos anos, sofreu preconceito e discriminação, não só por parte das autoridades, mas até por diversos segmentos da nossa sociedade. Eu já, há alguns anos, deixo combinado com a minha esposa Karina. Falo para ela, meu amor, no Carnaval não vamos viajar, porque eu faço questão de estar na Marechal. E quem vai todo ano na Avenida, já me encontrou lá diversas vezes. Todos os anos eu faço questão de ir, porque eu acho lindo, maravilhoso. E o Carnaval desse ano teve um sabor especial, porque no ano passado nós estávamos com uma noite fria e chuvosa. Esse ano fez calor, as pessoas compareceram em peso, e eu diria até que o vereador Alexandre Leprevô foi modesto. Para mim, no giro, tinha aproximadamente umas 50 mil pessoas lá na Marechal do Eudoro e nas Redondezas. E é lindo ver aquela energia, aquela vibração do povo. O Carnaval é a mais democrática de todas as representações da cultura popular brasileira, porque o Carnaval não diferencia ninguém. O Carnaval não provoca desunião, não provoca separações, não provoca polarizações. O Carnaval une, o Carnaval agrega, o Carnaval gera harmonia e alegria. Todas as raças são representadas no Carnaval. Todas as etnias, todos os gêneros, todas as camadas sociais, pessoas de todas as crenças religiosas, de todas as ideologias, se irmanam no Carnaval. E é isso que me faz amar o Carnaval. É isso que me faz ter essa gratidão imensa dentro do meu coração a vocês, que são os grandes artistas desta festa linda. E o Carnaval, meu amigo Jorjão, de Curitiba, tem um potencial muito grande para crescer, atrair mais turistas, movimentar os restaurantes, o comércio, gerar oportunidades para os taquicistas, para os motoristas de aplicativos, para as pessoas que trabalham em hotéis. Para isso, é necessário que a cidade tenha um prefeito que passe a mão no telefone, ligue para as grandes empresas privadas e não tenha vergonha de pedir patrocínio, injetar dinheiro no Carnaval. Eu tenho certeza que o nosso Carnaval, além de todo o aspecto cultural e social que ele tem, ele é também um ótimo produto para as empresas que quiserem associar a sua marca a algo que está acrescentando na cultura popular, a algo que simboliza a diversidade. O ex-governador, Bento Munhoz da Rocha Neto, dizia que o Paraná é a terra de todas as gentes. O Carnaval de Curitiba, na Avenida Marechal Deodoro, que é um Carnaval sem brigas, sem confusão, onde vão crianças, onde vão pessoas idosas, é um Carnaval de todas as gentes. Eu mesmo tive a oportunidade, lá na Avenida, de dançar um pouquinho, e eu sambo muito mal, admito isso, preciso entrar numa aula de samba, sambo mal, mas eu tive a oportunidade, esse ano, de estar com a dona Leonir Lucinda dos Santos, que é a fundadora desse bloco maravilhoso, o Rancho das Flores, lá na Avenida. Eu tive a oportunidade de ir no ensaio técnico da Mocidade Azul, que foi lá, na Fazendinha, e ver quanto aquelas pessoas da comunidade vibram na hora que a escola passa, mesmo estando apenas no seu ensaio. Por isso, deputado Pedro Paulo Bazana, deputada Flávia Francisquine, vereador Alexandre Leprevô, vice-presidente da Frente Parlamentar do Samba, do Carnaval, e das políticas culturais, eu diria que o poder público tem o dever, sim, de incentivar o Carnaval e as demais manifestações culturais, mas também de buscar parceiros na iniciativa privada para injetar mais dinheiro na cultura. Quero cumprimentar, de modo muito especial, o Paulo Schoenmann. Paulo, parabéns a vocês, que foram os campeões do Carnaval, acadêmicos da realeza. O Alexandre Leprevô esteve lá no ensaio de vocês, me contou da organização, ele é um fã da Acadêmicos da realeza, nós temos uma certa rivalidade saudável lá em casa, porque eu não escondo de ninguém que sou mocidade azul, mas acima, acima de ser mocidade azul, eu torço pelo Carnaval da nossa cidade. Isso vem para mim em primeiro lugar. Tem políticos que não falam para o time que torcem, não falam qual é a sua escola de samba, eu acho que a gente tem que falar, ninguém vai brigar, ninguém vai deixar de gostar da gente, porque a gente torce para um, para outro. Eu sou atleticano e sou mocidade azul. E sou amigo de quem é coxa branca e de quem torce para todas as outras lindas escolas do nosso Carnaval. Nunca vou brigar com ninguém, o futebol tem que unir, o Carnaval tem que unir. Quero cumprimentar você, viu, Paulo, pelo lindo trabalho, toda a equipe da Acadêmicos da realeza, realmente a passagem de vocês pela avenida foi maravilhosa. Quero cumprimentar o Jefferson Pires de Lima Assis, diretor deliberativo da Federação Nacional do Samba e presidente da Liga das Escolas de Samba de Curitiba. Quero pedir uma salva de palmas para esse guerreiro que faz parte da história do Carnaval de Curitiba. Eu vejo ele passando na avenida quase que desde que eu era criança. O Altamir Jorge Lemos, presidente da Escola de Samba Mocidade Azul. Quero cumprimentar o Wilson que chegou, o Wilson Sávio Paulino que é o presidente da Escola de Samba Leões da Mocidade que é campeã também. É a campeã do Grupo de Acesso agora faz parte do Grupo Especial. Vem pra cá, Wilson. Wilson, vem compor a mesa com a gente aqui também, Wilson. Seja muito bem-vindo, amigo. Deixa eu levantar aqui e só dar um abraço no Wilson. Seja bem-vindo, Wilson. Obrigado, meu amigo. Seja muito bem-vindo, tá? Obrigado. Fique à vontade. Você está em casa aí. Muito obrigado, Wilson. Quero cumprimentar também o nosso querido amigo João Bosco Araújo. Ele, que é o presidente da escola, deixa falar. Deixa falar. Faz um trabalho lindo. Parabéns. E ela não está presente, mas também merece parabéns. A Marise, do Enamorados, do Samba e todas as outras escolas. Para concluir, pessoal, antes de começar as homenagens, eu quero dizer que nós temos que cantar a nossa aldeia, cantar Curitiba. e o Carnaval faz isso. O Carnaval canta a história, as tradições, a cultura de todas as pessoas que compõem essa comunidade solidária que é Curitiba. O Carnaval de Curitiba é um exemplo de humanidade, de respeito e de como todos nós, todos nós, podemos conviver em paz, em harmonia e mais do que isso, com muito amor, porque Jesus já nos ensinou. Ama o teu próximo. E eu quero dizer que o Carnaval, para mim, no meu coração, o Carnaval, lá na Avenida, eu não vou fantasiado, eu sou desafinado, gostaria de ser um cantor, um puxador de samba, mas eu sou desafinado, embora tenha uma boa voz. eu não sei sambar, o Carnaval, para mim, eu resumo em uma frase, é o meu melhor momento de amor do ano, porque é quando encontro amigas e amigos dos 75 bairros da nossa amada Curitiba. Então, parabéns para vocês, nossa gratidão a vocês que fazem o lindo Carnaval da nossa Curitiba. Viva! Parabéns para as escolas de samba! Deputado Ney Leprevô, com a sua licença e permissão, nós passamos, então, nesse instante, a leitura dos termos da menção honrosa a serem entregues nesta oportunidade. Senhoras e senhores, os termos da menção honrosa a serem entregues às escolas e também ao nosso bloco contêm os seguintes dizeres. A Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, por proposição do senhor deputado Ney Leprevô, acompanhado pelo deputado estadual Alexandre Cury, que é o primeiro secretário deste poder, concede homenagem às nossas escolas e ao nosso bloco em reconhecimento à sua importante atuação no Carnaval de Curitiba, colaborando com o turismo à promoção da cultura popular do Estado do Paraná. Curitiba, 26 de fevereiro de 2024, assinam Alexandre Cury e Ney Leprevô. E, nesse instante, a primeira homenagem, então, deputado, que nós vamos fazer, se V. Exª nos permite, aí em cima ainda, depois nós vamos chamar V. Exª para descer aqui. Mas, nesse instante, convidar o deputado Bazana para acompanhar a V. Exª, a deputada Flávia Francisquine e, obviamente, nosso vereador Alexandre Leprevô, porque a primeira homenagem, senhoras e senhores, é a ela, que vem como um grande destaque, um especialíssimo destaque, um charmosíssimo destaque nesta noite. Ela é fundadora do bloco Rancho das Flores e os nossos queridos vão abrindo espaço ali para que os fotógrafos possam melhor fazer o registro, cumprimentando o Jefferson, que é o presidente da Liga das Escolas de Samba de Curitiba, sempre, claro. Mas, nesse momento, a primeira homenagem, deputado. Pois não, deputado? Dona Leonir, leve esse diploma para a senhora e mande o meu beijo grande no coração de todas aquelas menininhas de 60, de 70, de 80 e até de 90 que fazem o nosso lindo Rancho das Flores. Parabéns para a senhora. Rafael Goulart, somos acordes de um dos mais aclamados sambas do Brasil. Vale mais uma salva de palmas até pela escolha musical? Deputado Ney, vamos descer aqui, então, se vossa excelência nos permite. Também o vereador Alexandre Le Prevô, também, claro, o deputado Flávia Franciscini e o deputado Bazana, deputado Bazana. Se quiserem descer pelo outro lado ali, deputado e deputado. Deputada Flávia, deputado Bazana, pelo outro lado, ali a gente fica mais fácil. Nós vamos chamar uma escola de cada vez, então, deputado Ney, nessa especialíssima noite e lembrando que além da homenagem aqui, olha atenção, escolas de samba, amigos e amigas queridos do samba da capital das Araucárias, além da homenagem que vão receber aqui, nós também vamos entoar pelo menos o refrão, tá certo? Da escola de samba deste ano no Carnaval de 2024, Então, nós vamos chamar primeiramente aqui, senhoras e senhores, para receber a primeira homenagem da noite para a oposição deputados Alexandre Cury e deputado Ney Leprevô, presidente da escola de samba, acadêmicos da realeza, Paulo Schoenemann. Lembrando que a homenagem é dupla, Paulinho, é a você também, né? E também a escola, a escola acadêmicos da realeza. Está ali o deputado Ney cumprimentando a diretoria, diretoria da acadêmicos sendo convidada rapidamente ali. Mestre Dan Mainaz e Godoy. Cadê o refrão? Cadê o refrão? Achê, 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 zumbi. A beleza onde vai pro chão é devoção, cantar, fugir. A comunidade vai me derrubar Achê, 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 zumbi. Viva! Viva! Viva a realeza! Viva! 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 Olha o estandarte da acadêmicos da realeza! Enquanto o deputado Ney leprevou o cumprimento e é cumprimentado aqui pela diretoria da acadêmicos da realeza, vamos entoar o refrão mais uma vez. Alô, acadêmicos da realeza, está no gogô ainda. Cadê o refrão da acadêmicos da realeza? A realeza onde vai pro chão é devoção, cantar, fugir. A comunidade vai dizer no pé Achê, 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 zumbi. A beleza onde vai pro chão é devoção, cantar, fugir. A comunidade vai dizer no pé Achê, 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 zumbi. Valeu, acadêmicos! Paulo, o Paulo permanece ali, Paulo, fica aí, fica junto conosco ali, Paulinho. Agradecer aos integrantes da acadêmicos da realeza. Tá aí, acadêmicos, retorna ali pro lugar, acadêmicos, pra gente poder chamar a próxima escola homenageada pelo nosso deputado Ney Leprevô nessa noite especialíssima em que estendemos o carnaval da capital das araucárias até o dia 26 de fevereiro. Vamos chamar agora o deputado, senhoras e senhores, para receber a próxima homenagem para ele, como um exemplo de sambista da capital das araucárias e também a escola de samba, Altamir Jorge Lemos, presidente da Mocidade Azul. Música 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 Sentimenta, manchonada, é declarado, meu amor, só nossa idade. Os dois sonhados é azul e branco, bate mais forte o coração silêncio de felicidade. Sentimenta, manchonada, é declarado, meu amor, só nossa idade. Sentimenta, manchonada, é declarado, meu amor, só nossa idade. A festa hoje todos são irmãos, celebração de alegria, perfeito sim. Vem o donado em nome da família, esse maio fez a currinha chorar. Mas o povo pudesse ser feliz, não se montar, se eu fosse a colorado. Hoje aqui no Paraní, hoje em dia, hoje em dia, muito obrigado. Ae, mocidade azul! Parabéns, a mocidade azul! O pessoal retorna ali. Altamir, permanece conosco aqui, Altamir, aqui ao lado, para a gente fazer uma foto com todos os presidentes no final. Permanece ali ao lado. Para a gente poder chamar agora a atenção, senhoras e senhores, amigos e amigas que integram o melhor samba do Brasil, da capital das Araucárias. Vem à frente nesse instante, para receber a sua homenagem, e também da escola, João Bosco Araújo, deixa falar! Aplausos. 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 O João vai apresentar aqui o primeiro mestre sala da história de Curitiba, da inclusão. O Danilo desfilou na avenida, fez bonito e merece uma salva de palmas. E a homenagem especial ao Danilo também, amigos e amém, a todos os integrantes, senhoras e senhores, Escola de Samba, deixa falar! Parabéns ao João Bosco. João Bosco permanece aqui ao lado, aqui com a gente aqui também, João. Assim como o Paulinho, assim como o Altamir Jorge, fica aqui ao lado aqui para a gente fazer uma foto no final com todos os presidentes. Agradecer a todo o pessoal que integra a nossa, deixa falar, pessoal retorna. Opa, olha ali, mais uma foto ali com o nosso Danilo. Ô Rodrigo Reis, chega aqui Rodrigo Reis, nosso senador, nosso vereador, maior vereador do Brasil. Chega perto também, sempre cumprimentando a Gabriela, que representa aqui o nosso vereador Ângelo Vanhoni, Gabriela. Obrigado pela presença e pela participação. Chega ali Gabi, chega ali Gabi. O Jefferson, o Jefferson, vem aqui pertinho Jefferson. Acompanhar aqui Jefferson, por favor. E tem o certificado Jefferson, é verdade. Agradecer Paulinho, é verdade. Ainda estamos aqui com a Deixa Falar, nesse instante fazendo as fotos ali com o João Bosco, cumprimentando o Danilo. Pessoal da Deixa Falar, agora pode retornar ali para a gente poder continuar aqui a homenagem. Vamos lá, fazer mais uma foto ali, Valdir. Vamos fazer mais uma foto ali, João Bosco e o Danilo. Ali, pertinho ali. Isso, João. Vamos lá fazer mais uma foto bonita. A salva de palmas da Deixa Falar não sai na foto, mas é importante, né? Legal, pessoal. Obrigado ao pessoal que integra a nossa Deixa Falar. João Bosco, fica aqui ao lado aqui. Gabi, agora junto conosco também. E o nosso presidente da Liga, o nosso querido Jefferson. A próxima homenagem, amigos e amigas, chegando, voltando, retornando, estando de volta. A elite do samba da capital das Araucárias. Vamos chamar nesse instante para receber o seu certificado e também da escola. Wilson Paulino, da Leões da Mocidade. Alô, 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 Leões da Mocidade. Deputado Alexandre Cury. Está aí o deputado Ney Leprevô. Cumprimentando mais uma vez o deputado Flávia Franceschini, deputado Bazana. O nosso deputado Alexandre Leprevô. Também o Rodrigo Reis. A Gabi, que está aqui representando o nosso querido Ângelo Vaione. A Leonir está aqui acompanhando de pertinho. E o deputado Ney, nesse instante, entregando homenagem. Wilson Paulino, presidente da escola de Samba Leões da Mocidade. Alô, Leões da Mocidade. Alô, Leões da Mocidade. Alô, Leões da Mocidade. Alô, Leões da Mocidade. Olha lá, em todos os ângulos com o Valdir Amaral. Alô, Leões da Mocidade. E o deputado Ney, para finalizar essa etapa do protocolo, eu vou pedir aos presidentes que fiquem ao vosso lado ali. Vou pedir aos presidentes que fiquem do vosso lado ali. O Paulo, o Paulo da Acadêmicos da Realeza, Paulinho. O Altamir da Mocidade Azul. O João Bosco da Deixa Falar. E o Wilson da Leões da Mocidade. Porque ali agora, com o nosso deputado Ney Leprevô. que é de sua autoria a proposição. O deputado, nesse instante, com os presidentes da escola de Samba. Deputado Flávia Francisquine. Alexandre Leprevô, nosso vereador. Deputado Bazana. Deputado Rodrigo. Senhoras e senhores, a homenagem que é feita nesse instante, justamente a ele, que é o presidente da Liga das Escolas de Samba de Curitiba. Uma grande salva de palmas ao Jefferson de Assis. E é presidente da Imperatriz da Liberdade também, né Jefferson? Não é ele? Vamos fazer a foto pra cá então, deputado. Pode ser? Leonir, chega pertinho ali. Leva lá, Camila. O Valdir Amaral vai subir. Pessoal, vamos levantar. Vamos levantar. Vamos levantar. Agora, como se fosse uma escola de samba só. A escola de samba de Curitiba. Vamos todo mundo levantar? Todo mundo levantar. E apenas pra dizer pra vocês que pelo palmômetro, pelo palmômetro ficou empatado. Todas as escolas presentes estão de parabéns. Houve um empate técnico. É 10. O Carnaval de Curitiba é nota 10. Uma salva de palmas. Presidentes, vamos levantar bem alto ali, diretoria. Quem tá com a menção honrosa, vamos levantar bem alto lá. Vamos lá. Levanta bem alto. E quem não fizer coraçãozinho positivo ao ver da vitória, pode aplaudir mais uma vez. Viva o Carnaval de Curitiba! Em nome do deputado Ney Leprevô, deputado Flávia Francisquini, deputado Bazana, vereador Alexandre Leprevô, Rodrigo Reis, deputado Alexandre Cury, agradecer a todos e desejar uma excelente noite. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carval de Curitiba Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carval de Curitiba Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carval de Curitiba Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carval de Curitiba